Aqui eu acho que eu vou lá pegar uma cadinha mais cara Não precisa Galera, eu fiz uma invenção para você poder trocar a lâmpada facilmente Eu já vi de tudo no Youtube, né? Provavelmente você já tenha visto também várias coisas, ideias práticas Mas eu não vi algo para você poder trocar a lâmpada facilmente Pode ser que eu não tenha encontrado Mas eu não vi algo criativo Eu fiz essa invenção aqui com cano PVC Eu vou mostrar na prática para vocês como que funciona Eu vou encaixar a lâmpada aqui dentro Eu vou prender ela aqui E eu vou encaixar ela aqui E vou esquiar facilmente Sem precisar pegar cadeira ou escada Depois que eu encaixei aqui Eu posso soltar, não vai cair o cano Não estou segurando, não tem nada aqui Vocês podem ver aqui que não tem nada Segurando Ele não vai cair, por quê? Por causa da borracha que está segurando lá E o que eu fiz para poder soltar? Eu puxo o fio de nylon aqui, ó E ele se solta facilmente Eu vou mostrar aqui para vocês como que eu fiz Esse corte aqui tem cerca de 20 a 22 centímetros Por quê? Quanto mais eu abrir aqui, mais mole ele vai ficar Como vocês podem ver, ó Mais mole fica Aqui dentro eu usei borracha de câmera de pneu Mas você pode estar utilizando o tipo de borracha também Só não pode ficar escorregadio aqui dentro Para segurar a lâmpada E não rodar quando você rosquear Esse cano aqui, ó O tamanho dele Tem 85 centímetros Mas aqui você vai utilizar do tamanho que você desejar Eu utilizei o fio de nylon aqui Para depois que eu encaixar a lâmpada Eu poder puxar ele Aqui, ó E ele se abrir Esse cano aqui é de 40 milímetros E eu fiz os furos aqui Com alfinete, tá? Não faça um furo grande Faça somente o tamanho preciso Para você passar o fio de nylon E amarre ele bem Depois queime com algum isqueiro E aqui você vai fazer o furo com alfinete E depois que você vai colocar a borracha Não faça o furo em cima da borracha Para passar o fio de nylon Porque daí você vai prejudicar a tua lâmpada Ou até mesmo quebrar, né? Se você passar o fio de nylon em cima da borracha Então primeiro você passa o fio de nylon Depois você cola a borracha, né? Aqui, ó Aqui tem 22 centímetros O cano é de 40 E esse aqui tem cerca de 85 centímetros Mas você pode fazer o tamanho ideal Que você vai precisar para você utilizar na tua casa Galera, gostou dessa dica? Se ficar alguma dúvida Deixe aqui nos comentários Que eu vou responder assim que possível Curte esse vídeo Compartilhe com seus amigos nas redes sociais Como Facebook Tweet, Whatsapp E outras redes sociais também Só lembrando que toda segunda e sexta-feira Tem um vídeo novo no canal Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Galera, um abraço e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!